A Polícia Militar de Pedreiras, através do 12º Batalhão de Polícia Militar ao Comando do Tenente Coronel Aguiar, juntamente com o Delegado Dr. Diego Marcial Ferreira, Delegado Regional da 14ª Delegacia de Polícia Civil de Pedreiras, convocou a imprensa e, durante uma coletiva, explicaram sobre a operação realizada nesta terça-feira em Pedreiras, no bairro Matadouro, onde vários elementos foram presos, incluindo elementos de outros estados, apreensão de drogas e também apreensão de armas de fogo. Nós estamos aqui com a Brasília da Força Tática, o Delegado Regional, Dr. Diego, eu, o Gustavo, o Tenente Coronel Aguiar. A operação de ontem foi bem satisfatória para nós, para a população em geral, e com a questão da prisão de alguns elementos envolvidos em roubo de moto, de algum elemento com roubo de moto que culminou na prisão de outros elementos que portavam arma de fogo, e um fuzil, um simuláculo de fuzil. E a gente, de imediato, a gente aciona e acionou todas as forças para que fossem feitas essas prisões, para que a gente tivesse êxito ao final da missão. Graças a Deus a gente teve êxito e aqui apresentando a vocês essas questões das armas e das drogas que foram pegos no local. A gente vai passar aí a palavra para o comandante da Força Tática. E não só também a Força Tática participou, mas também o grupamento de rádio-patrulha e com o grupamento da Maria da Penha. Então, tivemos aí vários policiais envolvidos de vários setores diferentes para que a operação tivesse êxito. culminando com a análise no final do delegado regional do dinheiro. Então, a gente vai passar agora toda a situação para o Rafael, que é o comandante da Guarim São, para ele comentar como foi que aconteceu a ocorrência. O Rafael, ontem eu era o comandante da equipe de Força Tática, de serviço na cidade. A gente já tinha conhecimento de um assalto, que é onde foi traída uma motocicleta pop vermelha, de uma senhora com emprego de arma de fogo, dois indivíduos. E câmeras de segurança conseguiram filmar toda a ação. E a gente, então, já tinha conhecimento de quais seriam os indivíduos. E ontem, durante as nossas rondas, nos pontos mais críticos, conseguimos localizar um dos suspeitos. No ato da abordagem, ele questionado do delito, assumiu a autoria do delito, juntamente com, entregando também o nome do parceiro. E lá no mesmo local, ele já indicou onde estaria o parceiro, que estaria de posse da moto. Devantar a moto em uma residência, que eles usavam ali como QG deles ali. Era uma residência, inclusive, que eles tinham alugado e ameaçaram o proprietário. O proprietário já tinha abandonado de cobrar aluguel dessa residência. Então, eles estavam invadidos, a residência estava invadida. Foi, então, que a gente, de posse das informações, recolheu até o quartel. Solicitamos aí mais as demais equipes, com o serviço de inteligência também. E conseguimos fazer o cerco da casa, da referida casa. No momento da abordagem, quando foi anunciado que a polícia estava no cerco da casa, eles começaram a se movimentar dentro da casa, no intuito de fugir pelos fundos. A gente conseguiu ouvir alguns disparos. Então, a gente, inevitavelmente, teve que revidar a essa situação. Sendo capturados dois indivíduos já na casa dos vizinhos, eles conseguiram pular os muros. E dentro da residência, eles estavam com um dos conduzidos com o revólver, o calibre 38, que foi utilizado nessa tentativa deles contra as guarnições. Também uma espingarda calibre 20, também que eles abandonaram na fuga, ainda dentro dessa residência. Tinham outras duas meninas, não sei qual a função delas lá nessa residência, mas que também tinham muita droga. Esses dois indivíduos que a gente conseguiu capturar na residência vizinha já informaram para a gente lá na hora que a gente estava apenas fazendo a compra de drogas lá dentro. E o primeiro denunciado do que a gente capturou, o parceiro dele realmente estava lá, estava dentro da casa e informou que a moto ele já teria passado para frente, teria vendido para uma outra pessoa aqui na região. Não, eu não vou precisar a cidade até para não atrapalhar as investigações, mas ele já informou onde a moto estava e para quem ele tinha passado essa motocicleta. Foi então que a gente continuou a condução deles, nas abordagens, eles também informaram onde estaria esse simulacro de fuzil, que já também naquele conjunto de habitação ali, eles tinham outra casa invadida por eles também. Eles estavam usando esse simulacro de fuzil, é um fuzil de pressão, arma de pressão, para intimidar aquela população ali, aquela comunidade. No ato da nossa abordagem, inclusive, toda a população apoiou a situação ali, apoiou a abordagem policial, porque estavam se vendo oprimidos por esses indivíduos. São oriundos aí do Pará, Mato Grosso, tem o que cumprir o Pena em Mato Grosso, saiu agora, é oriundos do Pará e Tocantins. Segundo eles, estão aqui compondo organizações criminosas, e não deu, dessa vez não deu para eles, e a gente vai continuar fazendo nosso serviço, que é sempre nessa luta contra o crime, com o apoio da população também, que sempre passa as informações para a polícia, os olhos e os ouvidos da polícia, a gente tem conseguido executar com sucesso as operações. Obrigado. Pelo material colhido pela polícia militar e também pelo que já foi ouvido desses indivíduos, eles realmente pertencem a facções criminosas, e se pode citar qual facção a qual eles pertencem, pertencem também à modalidade criminosa que esses indivíduos vêm agindo, vêm praticando aqui nas publicidades, pedreiras Tristela do Parque. Bem, Ricardo, basicamente, o trabalho da Polícia Judiciária, nesse momento, vai ser verificar se há flagrante, se o flagrante é legal ou não, as circunstâncias em que ocorreu toda essa operação, a gente vai verificar os indícios de autoria e a prova da materialidade dos crimes, a gente teve um farto, uma gama de material apresentado, armas de fogo, que certamente serviam de subsídio para que outros indivíduos, e até mesmo os que foram conduzidos, praticassem crimes aqui na nossa região. Então, são pelo menos duas armas de fogo que são retiradas de circulação da nossa região. Isso contribui muito com a paz social. Esse simulaco, que de uma certa forma, sempre vai ser utilizado para intimidar a população. Então, a gente vai dar a destinação legal a cerca de todo esse material. Os entorpecentes vão ser encaminhados para o ICRIM. E agora a gente vai, basicamente, individualizar a conduta de cada um dos indivíduos que foram conduzidos, para a gente poder entender. Já há diversos enquetes policiais em andamento, apurando possíveis práticas criminosas de alguns dos conduzidos. Então, eu prefiro, nesse momento, não trazer maiores informações acerca de uma possível existência ou não de organização criminosa, porque, independentemente de existir ou não, eu tenho certeza que a Polícia Civil e a Polícia Militar vão trabalhar imbuídos no sentido de diminuir a criminalidade e trazer o que a sociedade quer, que é paz social. Doutor Diego, e com relação, depois que o senhor já ouviu alguns deles, já existe conhecimento da Polícia Civil da questão de alguém, de algum desses elementos ter já passado de outras prisões por aí ou até mandado de prisão em aberto? Sim, muitos deles já respondem a ações penais, já foram presos. Como eu disse, inclusive, já há procedimentos pendentes de conclusão que serão concluídos com base nessa condução que ocorreu, porque a gente está tendo a oportunidade de produzir diversos elementos informativos que vão ajudar a fundamentar outras enquetes policiais. E eu tenho certeza que as investigações não vão cessar e a gente vai ter outras situações para apurar mais à frente. Ou seja, a pergunta tanto vale para o delegado, quanto também para o comandante do 11º Batalhão da Polícia, em relação à resposta de vocês nessa coletiva, falando a respeito desse trabalho da Polícia aqui na cidade, isso significa que as duas forças, tanto a militar quanto a civil, estarão fazendo um trabalho conjunto no que danja ao combate à criminalidade, tanto na cidade como também na região que eu compreendo o município de Pedreiras. Olha, eu costumo dizer a todos, inclusive para o meu pessoal que trabalha, que a gente não trabalha sem a Polícia Civil. É impossível a Polícia Militar trabalhar sem a ajuda da Polícia Civil. Porque não adianta a gente ir para a rua, fazer as apreensões, as prisões, e não haver a autuação. Não haver aquele conjunto, que é a Polícia Militar e a Polícia Civil. E aqui em Pedreira vem dando certo, a gente vem trabalhando, não há horas, a gente conversa, eu digo para o delegado à noite, ele me liga à noite para a gente tratar de algum assunto, ou passado ou futuro, e a gente vem dando resultado. E a gente não deixa de falar bem também da nossa tropa. É a Força Tática que está ajudando, é o Gruplamento Águia, é a Maria da Penha, são os agentes que trabalham com o delegado. Então, a gente faz um conjunto, e quanto mais um número, quanto maior o número de policiais, melhor para a gente atender bem a população. Basicamente, eu acho que cada um tem que trabalhar dentro da sua atribuição, sempre no sentido de produzir de uma forma mais eficiente, e o trabalho é pautado em um conjunto, como eu já disse, dentro de cada um do seu quadrado, da sua atribuição, isso ajuda muito na eficácia da produtividade, e só quem ganha a sociedade, porque se as Forças de Segurança têm dificuldades, se essas dificuldades forem aumentadas, quem vai perder é a sociedade. Então, a gente tem que trabalhar para o quê? Para otimizar o trabalho, e a sociedade ganhar com tudo isso. e a sociedade ganhar com tudo isso. E a sociedade ganhar com tudo isso.